hoje eu vou compartilhar com vocês esse macarrão com legumes e sardinha e fica muito gostoso principalmente para as pessoas que está de dieta quer ver o passo a passo? então fica comigo até o final mas antes pessoal não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal quem não for inscrito e ativar o sininho de notificações porque assim todo vídeo novo que eu postar você fica por dentro de tudo então vamos para a receita eu tenho aqui uma cenoura pequena, na hora que essa cenoura cozinhar eu vou tirar ela e na mesma água eu vou colocar abobrinha e tenho aqui mais de 250 gramas desse macarrão integral eu vou colocar um pouco de azeite na água já tenho sal, um pouquinho de sal e vou colocar ele para cozinhar eu fiz esse macarrão ficou tão gostoso que eu resolvi compartilhar com vocês aí vou fazer novamente porque eu gostei muito agora vou tirar a cenoura para colocar abobrinha, eu não gosto de cozinhar junto e depois virou um bagunço já faz a abobrinha cozinhar demais e a cenoura é bem mais dura né aí na mesma água eu coloco a abobrinha a abobrinha é bem rapidinha acho que uns dois minutinhos tá bom então vamos ver a abobrinha vou desligar e agora vou tirar e esperar só o macarrão ficar pronto que é para a gente montar nosso prato e refogar na verdade já ficou cozido o macarrão agora vamos refogar o alho a cebola e o pimentão um azeite eu tenho aqui quatro dentes de alho ficado agora vou acrescentar uma cebola pequena de cada e meio pimentão verde se quiser pode usar o amarelo e vermelho você prefere cada um eu coloco também uma pitadinha de sal em seguida vou colocar a cenoura e a abobrinha e a sardinha e logo em seguida vamos acrescentar o macarrão a salsinha esse prato fica muito bonito e saudável e aí a dieta pode comer à vontade e aí 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 próximo vídeo